e ele era tão tímido e tão medroso que nem o Padre Pio conseguiu salvar o casamento que ele tanto desejava Olá caros irmãos Brasil e Portugal meu nome é Odário Gutiérrez esse é o programa Padre Pio eu vou contar essa história que vem do Padre Marcelino e a gente Zaniro fazia tempo que eu não li alguma coisa do Padre Marcelino né ele conta a história de um rapaz aqui que era tão medroso que ele perdeu a noiva mesmo ajudado pelo Padre Pio vamos ver vamos ver juntos essa história e nem sempre quem tinha recebido um conselho do Padre Pio estava pronto a tirar proveito dele olha aí minha gente que pede conselho hein quem pede conselhos no conselhos o Padre Pio.com.br tem que tirar proveito do conselho pensar no conselho durante o dia mas nem sempre quem tinha recebido um conselho esse foi o que é o conselho do Padre Pio estava pronto a tirar proveito dele esse foi o caso do Giuseppe Barbagallo da Catânia ele foi de Catânia até São Giovanni Rotondo em maio de 1968 e confessou-se com o Padre Pio olha 1968 maio o Padre Pio faleceu no dia 23 de setembro de 1968 portanto essa confissão se deu quatro meses antes do Padre Pio falecer olha só que coisa curiosa após ter recebido a absolvição ele disse padre eu conheci uma moça com quem gostaria de me casar e o santo responde para ele mas você disse a ela falou disse com ela não adianta nada você querer e ela não saber não o Padre Pio era muito objetivo e ele disse não Padre e o que você está esperando que ela venha ali procurar sem saber de nada replicou o Padre Pio o Giuseppe voltou para casa mas por causa de sua timidez ficava esperando antes de enfrentar o problema vai procrastinando procrastinando muita gente assim tem medo não tem confiança em Deus não tem confiança na graça e vai vai levando em agosto do mesmo ano portanto um mês antes da morte do Padre Pio ele voltou outra vez a São Giovanni Rotondo para se confessar e aí depois disse ao César Padre ainda não falei com aquela moça e o Padre Pio e o Padre Pio respondeu para ele o que é que você tem para lhe dizer ele percebeu nesse momento que o jovem ia perder a moça não é por causa do seu medo da timidez só que o Padre Pio olhou para ele aquele olhar que é muito além do olhar e dessa terra e disse uma frase muito misteriosa tenha perseverança e receberá ajuda a gente lendo assim pensa que o Padre Pio está dizendo vamos lá fica firme aí você Deus vai te ajudar não foi bem isso que aconteceu o jovem não compreendeu nada sua dúvida sua dúvida foi esclarecida quando de volta a Catânia soube que a moça tinha acabado de noivar perdeu ficou com medo tímido pode ser que a moça gostasse dele se ele tivesse apresentado o pedido para ela né são as coisas de Deus sucessivamente mas logo depois ele conheceu a mulher com quem casaria e teria dois filhos Francesco e Chiara Francisco e Clara né então o Padre Pio percebeu que não ia casar com aquela mas depois ele ia conhecer a verdadeira aquela que seria a sua esposa de fato quando estes ainda eram crianças quer dizer a Chiara o Francisco olha o que aconteceu olha a tragédia sua esposa adoeceu de esclerose múltipla e acabou numa cadeira de rodas isso é uma tragédia esclerose múltipla hoje tem muitos tratamentos muita coisa avançada mas a esclerose múltipla é uma coisa que vai a pessoa vai defiando aos poucos aos poucos vai perdendo cada vez mais a capacidade de movimentar-se de agir de mexer com as mãos etc terrível e é uma doença segundo eu conheci aqui na associação brasileira de esclerose múltipla há muitos anos atrás ela é uma doença silenciosa é uma doença que ela costuma se manifestar até os 40 anos não sei se eu tô falando bobagem mas é o que eu me lembro dessa época eu vi casos lá impressionantes de casais bons casais que tinham acabado de casar como esse caso aqui e a esposa ficou doente com esclerose múltipla e o rapaz desempregado era ela que fazia crochê para poder manter a família olha que coisa e aí com uma dedicação fora de série bom antes que alguém reclame que eu estou desviando a matéria vamos voltar no nosso texto naquelas horas de tanto sofrimento desconforto a ligação de Giuseppe com o Padre Pio que já havia ido ao céu tornou-se cada vez mais forte invocando-o sempre e sentindo toda a sua proteção e assistência ele entendeu o significado das últimas palavras que o santo lhe havia dirigido tem a perseverança e receberá ajuda quer dizer o Padre Pio assinou com uma vida muito dura muito difícil muito sofrida e ele disse tenha perseverança e receberá ajuda não era nada daquilo que a gente pensava nem do texto palavras essas que tornaram-se o seu viático no difícil caminho da vida lindo isso muito bonito tá aí mais uma pilulazinha bom indicação de vídeo para você assistir assista esse que eu vou colocar embaixo casamento feliz a receita do Padre Pio para ter isso é possível ter um casamento feliz claro que é claro que é mas a receita do Padre Pio que tá aqui embaixo nesse nesse link que eu vou deixar aqui na descrição do canal salve Maria caríssimos irmãos da família Regina Fide Brasil e Portugal não deixe de dar seu like ou fazer sua inscrição para você ter o seu nome incluído na missa da próxima quinta-feira e poder incluir outros também compartilhando este vídeo até a próxima até amanhã a ave-maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendita o fruto de vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém e na hora de ficar de ver a vida a vida das crianças a negociação ser o lado de ser Maria agora é em um mundo onde a fé testada a cada dia aqueles que se levantam para espalhar a luz da esperança e da proteção hoje você é convidado a se juntar a esta missão sagrada com um dos filhos protegidos o Padre Pio imagine testemunhar um milagre tão maravilhoso que só pode ser atribuído a intervenção divina do Padre Pio esta é apenas uma amostra do poder você pode ajudar a espalhar uma doação mensal de apenas r$ 30 equivalente a um real por dia você se torna uma fonte de bênçãos para aqueles que mais precisam sua contribuição e favorece com mais de 130 missas anuais incluindo o envio do seu nome para o santuário do Padre Pio junto ao seu corpo incorrupto em São Giovanni Rotondo seu nome será levado até lá e será colocado sobre o corpo incorrupto do Padre Pio onde será abençoado pela proximidade do Grande Santo mas há uma urgência em agir agora não deixe que as forças contrárias à luz o impeçam de receber essas bênçãos faça a sua doação agora e abra as portas para o fluxo contínuo de graças e proteção cada centavo investido será como uma prece pedindo ao Padre Pio que coloque você sua vida e seus entes queridos sobre sua intercessão não perca esta oportunidade de fazer parte de algo verdadeiramente extraordinário e clique no link abaixo e faça sua inscrição agora mesmo juntos podemos espalhar bênçãos e proteção a todos que buscam ajuda e proteção espiritual junte-se a nós nesta família de fé e transformação agradeço desejar por sua generosidade e confiança dizendo que o percorso é um treco indéogino mas para a escola para o使ismo este ano Daar O Mix We Porta X Des We Phi Federation O